Olá, amigo, ouvinte da nossa querida Rede Catedral. Após esse período de férias escolares e também de carnaval, época em que muita gente sai para viajar de carro, chegou o momento certo de dar uma olhada na manutenção do seu veículo. Eu vou dar algumas dicas fáceis que você mesmo pode fazer. Em primeiro lugar, confira o odômetro do carro para saber. Quem sabe não está na hora de trocar o óleo ou mesmo fazer uma revisão em seu veículo. Se não for o caso, você pode conferir o nível do volume de óleo do carro e, caso necessário, complete o reservatório, sempre com o óleo indicado no manual do veículo. Outro item muito importante é o estado dos pneus. Confira se não é o momento de trocá-los, caso o desgaste tenha sido muito. Além disso, a cada 5 mil quilômetros, você deve realizar o alinhamento e o balanceamento do conjunto de pneus. Mas, mesmo assim, lembre-se também de toda semana calibrar o pneu do seu carro. Isso vai garantir uma direção mais segura e também mais econômica. Dê uma olhada também em como estão as luzes do seu veículo. Trocar uma lâmpada de freio, de seta, uma lanterna traseira ou mesmo um farol é algo que você mesmo pode fazer consultando o manual do proprietário do seu veículo. E assim, você garante segurança ao trafegar de noite e também evita uma multa. Assim, você garante segurança ao rodar de noite e também evita de levar uma multa. E por fim, algo muito importante é a limpeza do carro. Às vezes, numa estrada, o carro pode ter contato com barro, com poeira, com piche, com areia de praia e toda essa sujeirada certamente ficou por fora e às vezes até dentro do carro. Faça uma limpeza completa, porque além de deixar o carro mais bonito, isso também garante uma vida longa mais útil do carro. Você mesmo pode fazer essa bela limpeza, mas se tiver andado por muito barro, vale a pena levar em alguma empresa especializada para fazer a limpeza também na parte inferior do carro e mesmo do cofre do motor. Eu volto na próxima semana com mais dicas automotivas para você. Um abraço e um excelente dia!